Fala bobagem demais, né? Vamos falar do Cruzeiro agora, que joga contra o Libertar na Sul-Americana, jogo de ida das quartas de final. Cruzeiro já tá no Paraguai, para quê? Pra jogar contra o Libertar, que tem um monte de veterano no time, cara, um monte de jogador com 40 a mais, né? Aí, ó, você falou, goleiro Martinsilva. Idade não é documento, os caras são bons. Martinsilva é o goleiro titular, o Taquara, Oscar Taquara Cardoso, foi até da seleção. Não é Taquara Arrachado. Não é Taquara Arrachado, 41 anos, é titular também, o Ribeiro jogou no Grêmio, ainda tem o Roque Santa Cruz que jogou no Bayern de Munique, cara, 43 anos. São um time com jogadores experientes, também experiente em competição internacional, pra pegar esse Cruzeiro, que deve ter uma mudança clara em relação ao time que jogou contra o São Paulo. Barrial é novidade. Esse homem tá de volta, e ele vai ajudar, cara. É um canhoto que faz aquele lado esquerdo que tem cruzamento, que tem boa articulação de jogadas. Cruzeiro não precisa ser tão ofensivo nesse jogo, até o empate pra mim é bom, mas acho que o Barrial vai dar uma ótima notícia. Então vamos ver o provável campinho do Seabra. Barrial que entra na vaga do Wallace. Não diretamente, o Romero vai ser recuado, mas o Wallace com uma amidalite nem viajou. Então o Barrial entra pelo lado esquerdo, essa é a configuração do Cruzeiro. Como eu disse, o empate é bom, mas o time vem da derrota pro São Paulo, se trouxer uma vitória, o torcedor vai ficar muito mais satisfeito, muito mais tranquilo. Deixa eu aproveitar aqui, Henrique, pra gente falar de CNB. Uma raridade. Produzida sob encomenda para um grupo de colecionadores, uma réplica da camisa usada pelo goleiro do Cruzeiro em 1946. Geraldo II, pra mim, ele foi um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro. Eu boto ele no mesmo nível de Dida, Fábio e Raul, pela história que ele construiu e pelo amor ao clube. Das mãos de Geraldo II saíram grandes defesas e um importante patrimônio do Cruzeiro. Ele era pedreiro e ele participou da construção do estádio do Barro Preto, que logo depois chamou JK. Foram 21 anos vestindo a camisa do time do coração, entre 1934 e 1955. O único clube da vida dele foi o Cruzeiro. Inclusive, em alguns momentos, ele chegou até de graça pelo clube. Entre as 388 partidas, uma foi contra o adversário de hoje na Copa Sul-Americana. Talvez você não saiba, mas o Libertá do Paraguai tem um capítulo importante na história do Cruzeiro. O Libertá foi o primeiro time estrangeiro que jogou com o Cruzeiro. Belo Horizonte, 3 de janeiro de 1946. No dia anterior, o Cruzeiro completou 25 anos. Como parte das comemorações, convidou o Libertá para o amistoso. O Libertá estava numa excursão pelo Brasil. Tinha acabado de passar por São Paulo. Uma noite de quinta-feira chuvosa, o público foi de 7 mil pessoas. Um bom número, de acordo com a imprensa da época. O jogo foi disputado no estádio Juscelino Kubitschek de Oliveira, onde hoje fica o Parque Esportivo do Barro Preto. Ali está uma lembrança da época. Parte da arquibancada foi preservada. A partida terminou empatada por 2 a 2. O Cruzeiro saiu na frente com gols de Ismael e Braguinha. Dias entrou no segundo tempo e fez os dois gols do time paraguaio. Jornais destacaram a garra do time paraguaio e uma confusão durante o jogo, porque o Libertá queria recolocar jogadores que já tinham sido substituídos. E o hábito autorizou os jogadores do Cruzeiro que não deixaram que isso acontecesse, deu uma confusão e acabou que eles não entraram em campo. O primeiro de quase 600 jogos do Cruzeiro contra times do exterior. O início de uma cabulosa trajetória internacional, que foi interrompida por 4 anos. O Cruzeiro é mais uma equipe brasileira eliminada na Libertadores 2019. Até ser retomada nessa temporada. E apesar da tradição de Cruzeiro e Libertá em competições sul-americanas, será a primeira vez que eles vão se enfrentar desde aquele histórico amistoso há 78 anos. Muito interessante essa história. Mas e hoje? 78 anos depois. É Copa Sul-Americana, quartas de final, jogo de ida. Um baile em Associação, capital do Paraguai. Amanhã a gente te conta tudo aqui no Globo Esporte. Obrigado pela companhia. Um beijo, boa tarde. Globo Esporte é quem? Globo Esporte é nós. Fui, valeu, hein? Volta, meus amores. E agora vamos acompanhar este pré-jogo do Cruzeiro pela Sul-Americana. Se desequilibrar. As vésperas de uma decisão não estava nos planos. Por isso agora é momento de mostrar força. E passar por cima de um obstáculo que não promete ser tão fácil assim. Todos os times do Brasileiro, se a gente for pegar todos em certo momento, deram uma oscilada. E infelizmente aconteceu nós de não conseguir resultados positivos. De repente jogos que a gente empatou hoje poderiam ter ganho. Quando você não faz um grande jogo como a gente fez no domingo, você já tem que dar uma resposta importante no jogo seguinte, que é o mais importante. O Libertar vem de três vitórias consecutivas na temporada. Derrotou o Deportivo Santini por 1 a 0 pela Copa do Paraguai. Bateu o Sol de América pelo mesmo placar e ainda venceu o Cerro Portenho por 2 a 1 no Clássico pelo Campeonato Nacional. Sem contar que o Libertar é o atual campeão paraguaio. O jogo no estádio Defensores Del Chaco, na capital Assunção, vai ser o primeiro entre as duas equipes em torneios oficiais. São dois jogos e quem erra menos nesses dois jogos passa de fase normalmente. Então tem que buscar um resultado positivo. O Cruzeiro sempre foi muito regular em casa. Para este jogo, o técnico Fernando Seabra tem um desfalque certo. O meia Vitinho, que saiu de maca da partida contra o São Paulo, passou por exames e foi detectada uma lesão muscular na coxa direita. É hora de superar problemas. A tão pedida folga já passou. Não adiantou muita coisa também quando voltou. Mas é bom agora retornar do Paraguai com a classificação para a Copa Sul-Americana encaminhada. Até mesmo para a pressão não ficar ainda maior, né? Passamos em uma corte de final, uma importância, com chance reais de de repente buscar um título, que a torcida também quer muito e nós queremos muito. Mas a gente fala em títulos, nós temos que passar nas cortes de finais. Então é importante a gente pensar fase a fase, jogo a jogo, momento a momento. Ó, daqui a pouquinho o Gão vai escalar esse time Celeste, esse provável time que enfrenta o Libertar logo mais. E também eu tenho um recado para você logo, logo. Mas antes, vamos acompanhar os bastidores dessa derrota atleticana. Ô, o Gão, o Cruzeiro já está em solo paraguaio para enfrentar o Libertar logo mais. E o João Vitor, do No Ataque, está acompanhando todo o elenco Celeste, os bastidores nessa cobertura aí desse jogo pela Sul-Americana. E ele encontrou com torcedores que viajaram de carro. O pessoal é de Valadares, mas veio para Belo Horizonte, viajou de João Molevade. O pessoal de Valadares passou a fronteira, você pode saber que eles não foram inaturno. É de João Molevade, eu errei o nome da cidade. Se fosse Valadares, eu ia vir inaturno. Eu amo Valadares e amo João Molevade. E eles são de João Molevade, vieram para Belo Horizonte, Toledinho, e foram de carro para o Paraguai, mais ou menos 1.800 quilômetros, e chegaram lá para ver o elenco. Não conseguiram ver, não, que eles isolaram a área do hotel lá no momento que os torcedores estavam. Mas vamos acompanhar esses depoimentos aí. A galera nossa aqui lá de João Molevade, experiência ímpar, ainda mais falando de Cruzeiro, né? Sempre é um prazer acompanhar nosso time. E de quebra, conhecer um país diferente também. É, tamo aí. Sempre que dá, nossa, de quebra que tá perto de vocês, não só do Mineirão, né? E o Brasil, afora aí. E o mundo, né? Cara, o fechado você abre. É isso aí. É isso, a gente confia no time. Vamos que vamos. A gente casa, ela tá muito rigorosa nessa condição dos torcedores poderem acompanhar os times, né? Ver essa condição do torcedor viajar 1.800 quilômetros pra poder estar próximo do time. Chegar ali, pelo menos naquela região do hotel ali. Aqui no Brasil tem mais facilidade. Agora, lá fora, é muito difícil a gente se aproximar dos times. E a única coisa que a gente quer é ali, passar esse calor, né? E tem um detalhe que não coube aí na matéria, mas esses meninos, eles falam o seguinte. Será que eles estão meio bravos porque tá tendo vai nos jogos? Mas a gente não tava no último jogo. A gente não vaiou, você abra, não. Eles ainda tentaram se defender, coitados. É, mas as vaias no último jogo realmente foram merecidas, mas hoje a gente tá numa trégua. O Cruzeiro, se Deus quiser, vai ganhar do Libertar e trazer uma vitória pra Belo Horizonte. Fica aqui, mais uma vez, a cobrança à Comembol pra que possa permitir que o torcedor fique ali na beira do hotel. Você faz uma parte de isolamento ali, onde os jogadores possam ter esse acesso, sentir o calor da torcida. Essa condição fica muito fria e nós somos latinos, gente. Latino-americano, o pessoal gosta do calor mesmo, sentir a torcida, é isso aí. E a sede da Comembol é exatamente aí do lado. E aí o legal é que Assunção é uma cidade muito bacana. Eu tenho certeza que os cruzeirenses que estão lá vão poder curtir aí, né, um lugar bem legal. Vou voltar com umas comprinhas também. Não, lá tá caro, velho. As coisas lá tão baratas, velho. É mesmo? Vai, velho. O João Vitor Pena, nosso querido repórter do No Ataque, tá no Paraguai pra trazer informações e logo depois o Gão vai escalar o time Celeste. Boa tarde, Bel. Boa tarde, bancada da Alterosa Esporte. Estamos aqui em Assunção, no Paraguai, onde o Cruzeiro enfrenta o Libertá pela Copa Sul-Americana. A Raposa chegou com um desfalque, que foi o volante Wallace, que sofreu amidalite durante essa semana e não apresentou uma melhora, por isso não viajou com o restante do elenco. Já o retorno ficou por conta do meio atacante Álvaro Barreal, que estava com dores no tornozelo esquerdo e agora pode retornar ao time titular ou, pelo menos, entrar no segundo tempo, de acordo com a avaliação que o técnico Fernando Seabra fizer e os médicos do clube. O Cruzeiro, ele fica por alguns dias em Assunção. A chegada foi na noite dessa quarta-feira, de forma bem discreta, sem contato com torcedores ou com a imprensa. Os ônibus entrarão direto no segundo hotel, que fica em Luque, na região metropolitana da capital paraguaia. Depois, o Cruzeiro viajará direto para Cuiabá, onde tem um compromisso na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Cuiabá. Então, o Cruzeiro joga nessa quinta-feira no Defensores El Chaco, na sexta-feira e no sábado, treinará em um centro de treinamento que não foi divulgado, depois, viaja direto no próprio sábado para Cuiabá. Aí sim, depois, retorna para Belo Horizonte, onde tem a volta das quartas de final da Sul-Americana contra o Libertar, na próxima quinta-feira. Obrigado, João, e a galera do No Ataque aí, pelas informações. Vamos direto para a escalação. Vamos de Cássio, Zé Ivaldo, João Marcelo, o William, Marlon e aqui a escalação que eu gosto, com o Matheus Henrique e o Romero, com o Romero segurando mais aqui e o Matheus Henrique trabalhando por aqui. Eu escalo o Barrial aqui pelo seguinte, o Barrial é um jogador mais leve, então, de repente, numa condição de alcançar o melhor condicionamento físico, ele não tem tanta dificuldade com isso. Matheus Pereira também dando esse suporte aqui, com o Barrial optando bem por esse corredor aqui do lado esquerdo, dando suporte também para o Marlon, para a gente poder não ficar tomando aqueles contra-ataques malucos. E vamos de Lautaro Dias e Caio Jorge. Espero que o Seabra tenha colocado os dois centralizados dentro da área para essa galera que trabalha bem no meio campo e a bola chegar com qualidade para eles, para o Cruzeiro e para cima do Libertado, é, Bel? Maravilha, o Gão. E agora, Toledinho, para a sua alegria, nós vamos ver a zona mística.